Música Recebida pelo Presidente da Autarquia do OLEV, Vítor Aleixo, e pelo advogado veterano Manuel Gonçalves, que se formou em 1950, Helena Fraga, bastonária da Ordem dos Advogados, aceitou o convite para debater o Estado a que a Justiça chegou, leis e reformas judiciárias, reforma que trouxe consequências negativas para o Conselho. São as questões cíveis que passam a ser tratadas na comarca de Faro, que é agora que se chama a instância local de OLEV, é a comarca de Faro. Isto até é um bocado ofensivo para nós loutanos, não temos juiz de instituição criminal, o que percebemos é que há uma crise muito extensa na sociedade portuguesa, que perpassa as elites, uma crise económica que lança na pobreza milhões de portugueses, que há uma regressão civilizacional brutal na vida do país, e portanto estes momentos de reflexão são absolutamente indispensáveis. A Justiça hoje é para os ricos, para os pobres, o apoio judiciário, para aqueles que nada têm e muitas vezes nada arriscam. Para a classe média é proibitiva, é impossível aceder à Justiça. A Justiça em Portugal hoje está em contentores. A Justiça piorou ao ponto dos cidadãos que tinham, que acreditavam na Justiça há 20 anos atrás, quando lhes fazemos esta pergunta hoje, os cidadãos já não acreditam na Justiça. Numa situação de crise económica não há um único estudo, um orçamento, de quanto nos custa a Justiça, quanto custava antes da reforma e quanto vai custar depois da reforma do mapa judiciário. E portanto é inconcebível que se defenda que será mais barata sem ver qualquer estudo que nos diga que é mais barato. O que sabemos é que para aquele cidadão é muito mais cara. Neste retrato de uma Justiça em contentores, lenta e sobretudo cara para o cidadão, 40 anos após o 25 de abril, consideram que o novo mapa judiciário é um retrocesso. Antes deste governo, já outros governos tiveram tentações muito similares àquela que teve esta ministra da Justiça. Naturalmente que eles não passaram da mera tentação e esta ministra conseguiu efetivamente concretizar concretizar as tais reformas que não se faziam há 200 anos e que determinaram a paralisação quase total do sistema judicial. Para a bastonária, a Justiça sem obrigatoriedade da presença de advogado, como nos julgados de paz, prejudica quem tem menos recursos financeiros. Porque são esses que vendem um cartaz, como acontece tantas vezes nos julgados de paz, dizendo que aqui não é necessária a constituição de advogado, ficam todos contentes e depois vem tantas e tantas vezes o seu direito precludido. E aquilo que eu temo é que a geração da minha filha, a geração dos vossos filhos, não consiga ter este patamar mínimo de direitos, este patamar mínimo de garantias, este patamar mínimo de liberdades que me foram entregues a mim. A democracia precisa sempre de um advogado ou de uma advogada. E a senhora ministra devia ter vindo ao Algarve falar com os representantes, com os interessados, antes de pensar na reforma, porque ela fez uma reforma sem olhar para o Algarve, sem ouvir o Algarve. Nem quis ouvir. Minha senhora, agradecendo a presença de vossa excelência nesta terra, que é a primeira, acompanho no trabalho que tem, e um trabalho com certeza que lhe dê muito labor, dê muitas horas, porque encarar o Estado a que a justiça chegou, realmente, eu sou da 60 e tal anos, realmente, está diferente. Manuel Gonçalves foi homenageado pela longa carreira de 64 anos de advocacia, na sala que em tempos foi de audiências do Tribunal de Olé, hoje auditório do Instituto Superior Afonso III, palco deste debate, no âmbito das comemorações, no Conselho, dos 40 anos, do 25 de abril.